Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Amy. Hoje eu vou apresentar a minha cozinha com o Dino. Oi! Eu cheguei! Vamos apresentar essa cozinha? Essa cozinha aí é da Eita Casa Perfei! Eita! É que eu falei isso? Ih! Esqueci! Então, me mostra aí o que são as coisas para ver se eu adivinho. O que é isso? Essa aí. Eu acho que é uma ampuleta. Não é ampuleta, é ampuleta. Ah, tá! Ampuleta! Então, o que é isso? Ah! O zorojo! Não é o zorojo, é o relógio. Isso que eu disse! O relógio! O que você tem na sua cozinha aí de imóveis? De imóveis? A geladeira! Deixa eu mostrar aqui no vídeo. Tem uma porta aqui em mim. Que legal! É de duas portas a geladeira. E aí, do lado, tem o que que tem uma torneira? O que tem uma torneira? A boca! Ah! E em cima é o micro-ônidos? Micro-ondas! Ah! Entendi! O micro-ondas! Que legal! Tem até as treclas! Vamos lá apresentar o resto? Vamos! Olha! Isto daqui é o armário. Isto é o fulgão. Ah! Tá! Entendi! Isto é uma torneira. Isto é o relógio. Isto é o outro armário. E aí, pois esse tem que fazer tudo. Tô vendo! Tudo... Eita! Caiu! Não é isso não? Pega aí pra guardar! Pega, 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 pega! Guarda aí! Vai, 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 guarda, 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 guarda. Pode falar, blá, 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 blá. E aí embaixo desse armário tem o que? Isso daqui não é armário. já sei é o que é uma lâmina de roupas não é máquina de lavar de roupas a entendi máquina de lavar vamos pedir agora que o pessoal vê o que é isso daí seu vamos então galerinha se inscreva no canal e deixa o like e ative os sininhos para acompanhar nossas aventuras tchau tchau do dino e da e mili ué não é só mili então tá curta aí mili e dino